Bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal Universo Mama Eu sou a Rafaela e eu vou falar hoje sobre 4 mamas de pais e filhas, um termo que muita gente gosta Logo a seguir a nossa pequena introdução Vamos começar a falar sobre o mama, que eu acho que nem todo mundo conhece É o mama chamado I have no health, ou em português eu não tenho saúde É assim gente, vamos começar contextualizando, já que é pais e filhas, a gente vai começar falando do pai da nossa protagonista Ele é um duque, não é bem um duque, ele é o filho de um duque, ele é o próximo duque Que foi obrigado a casar com uma mulher lá, porque ele sabe como é que é a vida de antigamente, você tinha que casar obrigado Mas ele se apaixonou e tiveram uma filha Só que o problema é que a esposa, o pai da nossa protagonista, a esposa dele, a mãe da nossa protagonista A família dela estava envolvida numa estreta lá que queria destronar o imperador Não deu certo, essa rebelião foi toda... pegou fogo né, tudo apagado Ou seja, não deu certo essa porcaria e depois ela obviamente por ser filha dessa família né, ela vai pagar as consequências disso Então tipo assim, ela vai ter a nossa protagonista, ela tem o bebê, só que ela vai morrer Ela não vai morrer pelo pato, ela vai morrer pelo estresse E o pai da nossa protagonista vai ser... o pai dele vai falar o seguinte Olha, você joga essa garota pra lá, acaba com ela, porque ela não tem lugar aqui Ela é sangue dos traidores Ele vai falar não, não e não E vamos lembrar que o pai da nossa protagonista tem 18 aninhos aqui O que ele vai fazer? Ele vai pegar ela e vai colocar ela lá no lugar bem longe Mas com todo conforto Anos vão se passar, ele nunca vai visitar ela gente Nunca Nenhuma sequer vez Ele manda algumas cartas e depois para de mandar E tem todo motivo pra isso né gente, mas eu não vou dar tanto spoiler Então aí entra... aí entra a nossa protagonista reencarnada Ela vai entrar nesse copo de uma menina gente, que tá quase na casa dos 20 Não consegue comer, não consegue andar, não tem nenhuma saúde E essa posta ela vai ir com 3 meses 3 meses Ou seja, ela só tem 3 meses ainda pra viver E ela pega e fala assim Peraí, eu não aceito isso O que que ela vai fazer? É, ela vai começar a tentar comer, a se alimentar, a se exercitar E pouco a pouco ela vai conseguir ir ganhando alguma saúde de novo Claro gente, mas nada disso vai... Ela não é melhorar magicamente, vai ser pouco a pouco Só que assim gente, aí que começa a história, vai e começa por aí, vai acontecendo por aí Aí eu vou te introduzir a vocês, a um protagonista masculino, que é o Kaiser Gente, ele é um chuchuzinho, só que o problema que ele tem Claro que tem que ter um problema né Ele tem uma espécie de fobia Que ele não consegue, deixa eu te tocar, tocar no ser humano Ele tem tipo, é uma fobia que eu não sei como é que é essa misofobia Não sei exatamente o nome, mas ele não consegue tocar nas outras pessoas Então a gente vai ver também o desenvolvimento desse romance entre eles os dois Ainda mais porque ela tem um segredo no corpo dele No corpo dela, o segredo no corpo dela Que faz ele ficar mais confortável com ela Eu não vou contar o que é, vocês vão ter que ler pra descobrir o que ela tem no corpo dela Pra ele ficar confortável com o cara que não consegue tocar em ninguém Vai ficar mais confortável com ela, tipo O que é isso que tá acontecendo E esse ele vem com seu guardião Porque ele faz uma promessa pro pai dela, o contato Que ele vai ser, vai guardar ela Vai guardar ela dos perigos, vai ser tipo um guarda Guarda costas né Que vai guardar ela dos perigos Vai estar protegendo ela Então gente, aí a gente vai ver nessa história do desenvolvimento Tanto do romance, mas o principal que vai ser o desenvolvimento Dos dois Entre pai e filha E eu vou falar só uma coisa aqui Parece que ela sente o que a dona original daquele corpo sentia Então é isso gente, corre lá e vamos ler, tá bem? E vamos pro seguinte Gente, esse seguinte é chamado de How to be a dark girl daughter Ou como se a filha de um herói negro Gente, vamos começar contando Da nossa protagonista Uma menininha de cabelo rosa Gente, é assim Ela é uma reencarnada Ela vai chegar naquele mundo Ela não teve uma vida Uma primeira vida boa Porque ela morreu cedo de uma doença Que não sabe se até agora Qual foi a doença Mas ela tava doente Aí ela reencarna Dentro de um corpo de uma menina Que vivia sempre nas ruas, gente E ela passa frio Ela passa fome Aí os pais dela morreram Ela tá sozinha ali naqueles becos Naquelas ruas Só que De repente Ela vai correr Ela viu Pera, vamos começar Ela vê um cara bonito Um bonito, alto Tudo encorpado E ela vai correr pra ele Pra pedir uma moeda E ele vai falar Tipo assim Vai pegar Ela vai empurrar ela Nisso que esse cara bonitão Empurra ela Ela se lembra De algumas histórias Da vida passada dela Ou seja Ela se lembra Dez histórias em específico Então aí Ele tava correndo Né gente Esse cara bonitão Pra poder pegar um assassino Ela vai falar pra ele Olha esse cara De chapéu vermelho Que você tá procurando Ele tá indo por ali Nisso É sério É Ele corre pra lá Mata o cara Sem dó nem piedade E chega e fala assim Olha Um convite pra você Ir me visitar na minha casa Ela vai Chegando lá Quem é esse cara Bonitão Encorpado É o duque Não é qualquer duque É um duque Que pode até dizer Que ele provavelmente Tem mais poder Do que a família imperial Então gente A história vai ser Ela vai ser adotada Né Dentro dessa família Do duque E ele não é um simples duque Gente Ele é um magro negro De uma família Muito poderosa Que vem de gerações E gerações Ele é um cara Meio frio Sem sentimentos Nem com o próprio filho dele Ele tem muito sentimento Mas essa garotinha Será que ela vai conseguir Derreter o coração Desse duque Eu acho Que ela vai Eu não vou dar mais spoilers Por aqui Vocês vão lá conferir Assim É uma história Que me emocionou Lembrando gente Que eu só Eu vou colocando Né Alguns tiktokers Tiktokers não Gente Aqueles É tipo tiktokers Aqueles videozinhos Gente Tipo Que a gente faz O mão Com musiquinha Agora Esqueci o nome Gente Mas vocês vão ver Vai estar tudo aqui Viu gente Eu vou colocando Tipo tudo No mesmo dia Senão o youtube Boicota né gente Mas eu vou pondo devagarinho E a gente vai agora Para o nosso seguinte Para o nosso seguinte História É chamada de I only came to find my daddy Então gente Antes de eu continuar Gente Dê like Subscreva Assim Principalmente o like Porque Para canais pequenos Assim é muito importante Dar like Para o youtube E recomendar o vídeo Para mais pessoas Né gente Então vamos falar Sobre I only came to find my daddy Bem Gente É uma história Assim O começo é Não se digere É nojento É assim gente Essa protagonista Ela vai perder a mãe cedo E o tio dela vai falar Ok Olha Eu vou ser o seu guardião Vem morar na minha casa Eu vou te adotar Como a minha filha E ele faz isso Ele adota ela Como filha Ele cria ela Mas ele cria ela Para ela parecer com a mãe Que ele era obcecada Pela mãe da nossa protagonista Então tipo Cada ato Cada gesto Que ela ia fazer Tinha que ser igual A mãe Senão ele começava A argumentar A falar mal Para ela E quando ela faz 16 anos Gente Esse escroto Que mal tratou ela A vida toda Nunca Nunca tratou ela Como uma filha Fala o seguinte Olha Vamos casar Vamos casar E ela não aguentando Mais toda aquela situação O que ela vai fazer Ela vai morrer Como? Ela vai por a janela Beleza? Ela vai Simplesmente Colar a janela Acabou minha vida Não quero saber mais de nada Não é bem assim Que ela vai acordar E vai falar Tipo assim Eu porque ela não morri Então ela vai ter Essa nova chance Só que as coisas Não vão dar muito certo Esse cara vai Tipo Perseguir ela de novo Tá bem? Só que Dessa nova vez Ela vai fazer as coisas Um pouco diferentes E ela vai correr Até o pai dela Bem Eu podia chamar Esse vídeo De As Filhas e os Duques Quem sabe Eu não coloco o nome Do vídeo De As Filhas e os Duques E ela vai trás Do pai E o pai Vive numa big mansão Aí ela chega lá Cadê meu pai? Porque a mãe dela É empregada Então meu pai deve ser Algum trabalhador Nesse castelo Aqui nessa mansão Ela chega lá Tipo Dá um colarzinho Que a mãe Falou pra ela Mostrar Quando ela chegasse lá Aí o Duque O Duque né Gritando Como todo Duque é Normalmente Posso ser minha filha Aí começa Gente Aquela A relação A construir Só que Só que vai ser Não vai ser logo Da primeira cara Uma coisa maravilhosa Pasmem O tio E o pai São irmãos gêmeos Então assim De começo Ela vai ver assim Nele O tio Que tentou Tipo Abusar dela Fez coisas horríveis Com ela Então assim Vai ser uma história Assim Que vai Vai bem Assim Eu acho que vai bem Eu não vou dar spoiler Dando já alguns spoilers Mas é uma história Muito fofa E surpreendente Porque Tem umas paradas aí Gente No meio disso tudo Muito boa E a melhor coisa Eu acho que vai ser A vingança A vingança Que vai acontecer Que vai ser executada Contra esse tio dela Tem outras coisas Que também vai acontecer Mas eu não vou dar Mais spoiler Gente Agora se vocês quiserem Saber o resto Vai lá Vai ler Vocês vão gostar E eu gostei Eu chorei Eu acho que Vale muito a pena Vê gente Então vamos agora Para a nossa próxima História História É chamada de My father A demigod Não My father A possessive Oh my god Esquece Pera aí gente Deixa eu Deixa eu ver Essa parada aqui Que agora Um De que eu for Ok My father The possessive Them gods É o nome Da história Então O que que essa história Se trata Né Hum Bem Vamos começar É a nossa protagonista É a gêmea De outra menina Elas não tem nada A ver uma com outra Viu gente A mãe dela Tá fugindo do pai Bem Eu não vou dar muito spoiler Porque ela tá fugindo do pai Vocês vão ter que ler Mas ela não se encaixa No mundo Entende Só que quando ela Encontra o pai De uma maneira Inesperada Ela até acha que o pai Tá tentando fazer alguma coisa Contra Ela e a irmã Ela vê O pai nela Porque É a cara do pai A nossa protagonista É literalmente A cara do pai Aí Tipo assim A mãe tá fugindo dele Aí eles vão Tipo assim Ele Fala não Agora a gente Você vai comigo Vamos conversar melhor Tem as nossas filhas Aí elas vão Porque eu tinha conhecido Né gente Tava fugindo Ela saiu Correndo grávida Aí eles vão Pra uma mansão Aí ele vai Tentar Falar não Volta comigo Vamos criar as nossas filhas Você foi perdoada Não vou falar Do que que ela foi perdoada Né gente Mas é uma história Assim Tensa Por trás dos pais É a nossa protagonista Aí gente Aí vai ser Um tempo assim Que ele vai ficar Tentando reconquistar É Não reconquistar Conquistar O coração e dela É Um pouco que Tirar Sabe Esse tempo perdido Então Dá uma história Que ainda tem muitos capítulos Mas O pouco que tem Eu achei muito bom Eu gostei É uma história Que vale a pena ler E eu recomendo Pra vocês Pra vocês darem Uma olhadinha Gente Então é isso gente Vamos ficando por aqui Esses foram os quatro mãos De pais e filhos Se vocês gostam Desse tipo de temas Fala pra mim Que eu vou trazer mais E tem um monte Tem um monte Tem uma lista aqui Gente Que Sei lá Enche de 17 páginas Só de mão É telemática Mão, pai e filho Então imagina Quanto é que tem ali Porque é uma temática Que eu gosto É isso galerinha Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau